E aí eu te pergunto, meu querido amigo, PS Vita bloqueado ou PS Vita desbloqueado? Cara, eu vou dizer pra você, essa é uma pergunta muito, mas muito pessoal mesmo. Por que que eu falo que é pessoal? Eu, por exemplo, uso o meu PS Vita bloqueado, mas eu já tive ele desbloqueado, né? Eu usei, acho que por um, quando eu comprei ele ano passado, meado do ano passado, 2018, agosto, se não me engano. E por uns 2, 3 meses aí eu fiquei usando ele desbloqueado. Só que desde a época do PS3, quando eu passei pra época do PS3, eu já não usava, eu já, obrigatoriamente, eu já tive que usar o videogame bloqueado, né? Aquilo foi terrível pra mim ter que, na época do PS1, PS2, né? Era jogo Pirata Vera. Mas quando chegou no PS3, não tinha um desbloqueio confiável, então a gente tinha que comprar jogos, né? E isso foi terrível pra mim, eu lembro que na época foi péssimo pra mim. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo a gostar, porque quando eu comprei o meu primeiro jogo, meu primeiro, meu, quando eu comprei meu PS3 e meu primeiro jogo foi Resident Evil 5. E cara, quando eu peguei a mídia física original do Resident Evil 5, eu me apaixonei imediatamente. E dali por diante, claro, foi difícil, mas eu sempre dava um jeito e acabava comprando jogos originais. Que na época, até hoje, né? Custa em média uns 200 reais, quando o jogo é lançamento. Mas foi muito difícil a minha adaptação. Então, assim, desde o PS3 eu uso jogos originais. No PS4 agora, eu também uso jogos originais. E comecei a usar também no PS Vita, porque eu já não tava muito gostando, já não gostava muito desse negócio de comprar jogo pirata, né? De botar jogo pirata no PS Vita. No PSP, eu ainda tava considerando comprar, usar, desbloqueio e usar jogos piratas. Mas aqui mesmo no PS Vita, eu já tenho alguns jogos aqui que eu já tava comprando. Aqui, ó, são jogos de PSP. PS1, que, né, o Monster Hunter World, que é mesmo de PSP. O terceiro aniversário, que é o Parasite Eve 3. Então, sei lá, cara. Eu acho que eu vou acabar usando o meu PSP também bloqueado. Quando eu comprar, né? Que eu não tenho o PSP atualmente. Eu já tive, já tive o PSP 3.010, já tive o PSP Goal. Que era só pra coleção mesmo que o PSP Goal, não sei porque a Sony inventou aquilo. Talvez ela quisesse dar mais valor ao PSP, mas acabou que, né, enfim. E eu, por enquanto, não tenho o PSP, mas eu vou comprar um PSP. E aí eu já tenho alguns joguinhos ali que eu já gosto, né, do PSP. Eu tenho toda a saga, quer dizer, só a saga que foi lançada, né, do Tomb Raider. Que eu sou apaixonado por Tomb Raider, né, eu amo Tomb Raider de coração. E são os jogos do PSP 1, né, do PSP, PSP 1, do PSP. Que também saí pra PS3 também. Então, assim, eu, Ramon, desaprendi a usar desbloqueio, né. Desaprendi a usar jogos piratas. Mas eu não sou, não tenho dinheiro, não sou rico, não sou nada disso. Eu simplesmente me esforço pra poder comprar os jogos, né. Mas aí você pergunta, tá, mas nem eu me esforçando eu posso ter jogos originais. Isso, na verdade, é como eu falei. Isso aí é a possibilidade de cada um, entendeu. Não é porque uma pessoa usa jogos originais que você tenha que usar jogos originais também. Só que, claro, há alguns perigos, né. Como, por exemplo, no último vídeo meu, teve um carinha que me perguntou se ele poderia sincronizar os troféus dos jogos que ele joga, né. No PS Vita, no site da Sony. Cara, a Sony, ela é uma destruidora de consoles desbloqueados, tá ligado. Eu me lembro que na época do meu PS3, quando eu tinha muitos anos atrás antes do meu PS4, eu tinha um amigo que ele não tinha, ele não queria comprar jogos originais, né. Ele comprou um pouco depois de mim. E ele pegou aqueles desbloqueios logo no início, que eram bem vagabundos do PS3. E desbloqueou. E aí ele encontrou um carinha lá que botou 150 jogos no HD pra ele. Ele ficou muito feliz. Eu fiquei com um pouquinho de inveja na época, né, que eu só tinha, acho que era 7, 8 jogos. E o cara tinha comprado um PS3 com 150 jogos. Então eu fiquei, eu falei, caraca, mano. E eu jogava até na casa dele. E ele era um cara que, tipo, ah, foda-se, não sei o que lá, tal. Eu vou usar mesmo online, eu vou jogar multiplayer, eu vou entrar na PSN Plus. Caraca, um belo dia o garoto me ligou, cara. Tipo, ele tava tão nervoso. Quando eu cheguei lá na casa dele, depois que ele me contou o que eu vou contar pra vocês aqui agora. Ele já tava com uma cara inchada, vermelha. O olho já tava inchado, vermelho de lágrima. Que, obviamente, ele já tinha chorado, né. A Sony bloqueou, transformou o PS3 dele num tijolo. Tipo, rastreou ele pelo Mac. Veja só como a Sony trabalha, tá. Ela rastreia pelo Mac do aparelho. Nem pelo IP. Porque o IP você pode mudar. O IP da sua internet, né, do quando você tá se conectando, você pode mudar. Mas através do IP, né, o seu aparelho fica registrado. O Mac dele é registrado nos servidores da Sony. Se você tiver um console bloqueado, desbloqueado, a Sony vai te achar e vai transformar o seu videogame num tijolo, cara. E, tipo assim, quando eu falo tijolo, é tijolo mesmo. Porque ele nem conseguia entrar na internet. Dava erro na internet. Quando eu botava os discos de PS3, no caso os meus originais, no console, dava disco irreconhecível. Mesmo depois da gente restaurar a base de dados do console, foi aí que eu descobri que a Sony, ela vinha atrás do Mac do videogame, tá ligado? Do console. Ela procurava o Mac do videogame pra poder bloquear. Mesmo depois que a gente deletou tudo, tirou até o bloqueio e restaurou a base de dados, resetou mesmo de fábrica o sistema operacional. Com isso, acaba perdendo o desbloqueio, né? Ainda assim, o videogame dele tava morto, cara. E, tipo, não servia pra jogar. Servia, sei lá, pra botar filme no pendrive e botar na entrada USB do console e poder jogar. Então, assim, ele ficou completamente transtornado com aquilo, tá ligado? E foi daquele dia em diante que eu comecei a ter terror de ter o videogame desbloqueado. Recentemente, tava conversando com um amigo meu, saiu o Pokémon aí, o Pokémon mesmo, né? Da geração do Switch. E eu fiquei muito interessado no jogo e no Switch. Na verdade, o Switch já tinha interesse já por causa do Zelda, né? Breath of the Wild. E o Nintendo Switch tem desbloqueio. E aí eu pensei, porra, eu não vou conseguir ter o Nintendo Switch, ter o PlayStation 4, o PS Vita, que eu tô mantendo ele. E até a Steam também, agora no computador, que eu comecei a comprar jogos na Steam, né? Antes no PC eu usava jogos pirata, mas agora eu comecei a comprar jogos na Steam também. Eu falei, cara, eu não vou conseguir manter tudo isso. É uma família que você tem, é bocas pra alimentar. E eu comecei a pensar no desbloqueio pro Nintendo Switch. E eu falei, porra, cara, sinceramente, eu conversei com um amigo meu, cara, isso aí não é mais minha vibe, não. Tá ligado? Tipo, por enquanto, sei lá, eu vou... O Pokémon só vai lançar no final do ano. Eu posso comprar o Switch, comprar só o Zelda e me manter com o Zelda. E aí no final do ano, quando eu tiver mais desafogado, eu vou lá e compro o Pokémon. Então, assim, não faz mais parte de mim o videogame desbloqueado, né? Primeiro, porque eu sou muito cagão pra Sony me achar, me bloquear meus consoles. Pô, agora, pensa bem, você paga 900 pontos nisso aqui. 900 pontos nos locais que eu sei aonde vende, que são bem baratos. Porque em lojas aí, sei lá, com o Ponto Frio, se aí na sua cidade que você tá assistindo o vídeo tem o Ponto Frio, ou Casas Bahia, ou lojas americanas, em todo o Brasil tem lojas americanas, um console desse aqui tá custando 1.200, 1.300 reais. Aí você compra um console desse aqui, desbloqueia e, sei lá, a Sony, você usa aí por seis meses aí, a Sony vai lá e bloqueia seu console, tá ligado? Transforma no tijolo. É brabo, cara. Mas assim, o desbloqueio tem os seus benefícios e aí eu vou apresentar o benefício do desbloqueio, tá? Pra quem não já usa o videogame desbloqueado, é a pessoa própria, a própria pessoa já conhece já, né? Uma coisa muito interessante no desbloqueio é arriscar nos jogos, né? Eu, por exemplo, comprei... eu comprei esse Call of Duty aqui, mas eu comprei esse Call of Duty baratinho. Esse Call of Duty é legal porque eu gosto de Call of Duty, né? Mas eu não me adaptei muito bem à jogabilidade dele aqui no PS Vita, não consegui jogar direito. Na verdade, ele... as notas dele são bem baixas, eu não gostei muito desse Call of Duty, embora esse Call of Duty Black Ops, o 1, que é... na verdade o 1 é de PS3, né? E esse daqui é depois do 1, se eu não me engano, né? É uma missão à parte do 1. Esse Call of Duty aqui, ele... não teve boas notas, mas ele foi muito vendido na época. Então, assim, talvez por causa da hype, né? Tipo, ah, nossa, lançou o Call of Duty pra PS Vita, aí todo mundo saiu comprando e viu que o jogo não era tão bom. Eu, na verdade, gosto muito de Call of Duty, eu só não gosto daqueles Call of Duty de negócio de futuro, raio laser, robô, aqueles ali eu não gosto, não. Mas Call of Duty, assim, Modern Warfare, Black Ops 1, até o 2zinho, assim, o Black Ops 2, que tem um pouco de... é no futuro, mas não é no futuro tão distante. Daquilo ali eu também gosto. Nesse aqui eu também me amarrei, também. Mas eu não consegui me adaptar pelos controles. Se fosse no console desbloqueado, eu não precisaria pagar nesse jogo, tá ligado? Tipo, sei lá, tava com o console desbloqueado e a V ia não gostar dele, e falei, ia excluir, nunca mais quero saber de Call of Duty. Mas não foi o que aconteceu aqui, eu acabei comprando o jogo e me arrependi. O resto de todos os outros jogos, esse Dying aqui eu gosto dele. Ele é um joguinho de terror, mas não é um jogo que eu gostei muito, mas eu gostei porque ele é de terror, tipo Silent Hill, né? Ele lembra aquele aspecto do Silent Hill. E todos os outros jogos eu comprei muito consciente, né? God of War, todo mundo tem que ter o God of War. O que mais? O Street Fighter vs. Tekken, todo mundo tem que ter o Street Fighter vs. Tekken. O Uncharted, esse daqui é o jogo do PS Vita. Então, assim, muitos outros jogos aqui eu comprei, eu não me arrependi. Inclusive, a jogabilidade neles é muito gostosa de se jogar, né? Mas esse Dying Reborn, eu gostei dele, mas ele não é tão legal assim, né? Como eu falei, eu gosto do aspecto dele de Survival War e tal, mas não gostei dele, eu poderia ter cancelado ele. E o Call of Duty também, Black Cops também, né? Eu precisaria não ter comprado ele, se fosse o caso. Mas, enfim. E tem outros jogos aqui também, na verdade, esses jogos aqui são da Plus aqui, né? Não importa muito. E os daqui são os do PSP, como eu já tinha mostrado antes. Mas é isso, eu dei aí a minha opinião a respeito do desbloqueio do PS Vita, né? Do PS Vita, do PSP, do PS3, enfim. A minha recomendação, cara, a minha recomendação é o seguinte. Se você quer usar porque você não tem dinheiro pra comprar, você não quer investir, sei lá, você não pode, é muito caro, não quer investir nos jogos originais de PS Vita, a minha recomendação é que você não use o console online, não use, não faça as atualizações, porque as atualizações, na verdade, você acaba perdendo o desbloqueio. Mas, logo, logo, em breve, o The Flow vai estar lançando aí o jailbreak aí pra todas as versões das atualizações do PS Vita. Hoje é dia 27 de fevereiro. O The Flow, a Sony disse que iria até hoje com o PS Vita, né? Até o último dia de fevereiro, até o final de fevereiro. E faz muito sentido, porque se você entrar aqui na PSN, você vai ver que o PS Vita, ele tá com a promoção, né? De escolha dos críticos. Hoje é data de dia 27 de 2 de 2019, tá aqui. Mas tem outras promoções que o PS Vita não entrou. Só tá com essa primeira promoção aqui, ó. Venda dos críticos e as outras promoções, elas não entraram. Acho que no PS4 tem mais duas ou três promoções da PSN Plus e no PS Vita não entrou. E já era bem crítica mesmo aqui alguns jogos do PS Vita, né? Que entravam em promoção. Então, até isso aqui desanima. Uma coisa legal, cara, do desbloqueio, né? É que agora sim, depois que o The Flow desbloquear o console, finalmente nós vamos poder ter o poder máximo, poder ver o poder máximo do PS Vita, né? Porque eu acredito que muitos hackers aí vão se interessar em criar novos aplicativos, em trazer de volta talvez o Netflix, trazer aí o Facebook que foi excluído pelo YouTube que foi excluído pelo PS Vita. Vai ser muito legal ver esses aplicativos de volta no PS Vita através de um hack. Eu com certeza eu tô na versão 3 e 70... 3 e 70? 3 e 70, 3 e 69. Eu sempre atualizo o meu sistema. Não, peraí, né? Aqui não. Eu sempre atualizo, mas eu tô na 3 e 70. Tô na 3 e 70, com certeza. Sim, 3 e 70. Com certeza aí quando o The Flow lançar a atualização pro 3 e 70, eu vou desbloquear, vou mostrar o desbloqueio dele aqui em vídeo, aqui no canal, aqui. E vou fazer alguns testes, né? Vou fazer alguns jogos, mas... Eu não sei se eu vou manter. Mas com certeza eu vou desbloquear. Assim, quando eu lançar o desbloqueio, eu vou desbloquear e vou estar trazendo esse vídeo aqui do desbloqueio aqui no canal pra vocês. Mas é isso. A única recomendação que eu dou pra vocês é que se vocês forem usar o PS Vita ou qualquer videogame, não só da família PlayStation, do Xbox, da Nintendo, não conectem online, porque isso é furada, cara. possa ser que vocês consigam usar aí por longos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos. 10 anos eu acho que não, né? Mas, sei lá, uns 3, 4 anos aí desbloqueado, não aconteça nada, ou pode ser que aconteça com vocês o caso que aconteceu com o meu amigo. Usou, sei lá, por 6 meses, talvez menos, no caso aí se for acontecer uma desgraça braba com vocês. E a Sony, principalmente a Sony, tá? A Sony é uma destruidora de... Ela é uma caçadora de desbloqueio, de jailbreaks nos sistemas dela. Isso não só no PS Vita, no PS3, no PS4. Então, tome muito cuidado com essa questão aí de desbloqueio aí. É só não conectar online, não querer ter curiosidade na PSN, não ficar entrando na página da internet online, que você vai se dar de muito de bem. Não querer jogar online com outros amigos, que você vai se dar muito de bem. E não fique arriscando com essas coisas. Se você fizer, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que um dia você faça e quando pare de jogar e quando você for pegar o videogame de novo, você vai ter lá uma surpresinha lá, nada agradável, né? Bom, então é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o meu ponto de vista e que a minha recomendação pra vocês sirva de alguma coisa, né? Se você gostou desse vídeo, deixa esse like aí. Se você tá aqui agora, nesse exato momento, assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. Isso me ajuda bastante a continuar produzindo mais conteúdo sobre o PS Vita e tá crescendo no canal, né? E é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Falou, valeu e tchau. Fui!